Graças e paz, irmãos. Amém? Vou começar falando, basicamente, sobre isso. A nossa vida, há uns meses atrás, a gente estava bem introduzido no sistema religioso. E a grande maioria que sabe que o sistema religioso é como uma gaiola de passarinho. Ela dá uma falsa sensação de liberdade pra gente. E a gente tinha essa falsa sensação de liberdade. Só que a gente não sabia. É como um passarinho que fosse criando uma gaiola. Pra ele, a vida dele é aquela gaiola. Aquilo que está ali é a liberdade dele ali dentro. Ele não tem noção que se a portinha da gaiola abrir, ele tem um mundo muito maior lá fora. E a gente estava introduzindo nisso. E o tempo inteiro a gente achando que era livre. A gente achando que era feliz. Mas vira e mexe, uma hora ou outra a gente acabava discutindo. Por um motivo besta, por um motivo bobo. Dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos parentes. Com nós mesmos. Porque o temperamento é bem diferente. Então, dá bastante choque. Eu sou mais tranquilo. Ela é um pouco mais estourada. Ela começa a brigar. Briga comigo. Eu falei, não. Pra quê? Pra que discutir? Briga comigo. Mas, enfim, isso machucava muito a nossa vida e tudo, né, gente? E de um tempo pra cá, na verdade, começou mais comigo. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de ler. Isso vem de mim desde quando eu me conheço por gente. E eu comecei a me afundar mais. Ela junto comigo, mas eu comecei a me aprofundar muito mais lendo a palavra de Deus sozinho. Buscando o meu entendimento, buscando com o Espírito, buscando em Jesus o entendimento da palavra dele. O que aquilo de lá iria trazer pra minha vida. O que eu tava aprendendo com aquilo. Isso sozinho. E sempre que eu ia conversar alguma coisa com ela que eu acabava entendendo, tava mais choque ainda. Porque ela ainda tava num aprendizado de um sistema todo religioso e chocava muito. E aí eu, então tá, mudei um pouco a minha estratégia. Em vez de eu chegar e falar pra ela o que eu tava aprendendo, eu dobrava o meu joelho e falava, Deus, mostra pra ela o que o Senhor tá mostrando pra mim, porque comigo eu não consigo fazer nada. E graças a Deus, chegou um belo dia, ela virou pra mim assim, Amor, você viu? Olha o que tá escrito aqui, olha o que eu aprendi. E eu virei pra ela e falei, aham. Ela, nossa, você já sabia? Eu falei, aham. Ela é? Eu falei, é isso que eu tentei explicar pra você na semana passada. Ah, mas a gente tem que aprender sozinho, né? Eu falei, é? É? Tem que aprender sozinho. E nisso foi indo. A gente começou a pegar mais gosto pela palavra e sozinho em casa ela lia e falava, olha o que eu aprendi. E isso foi indo e isso foi libertando a gente. E a gente ainda tava, tendo esse entendimento, ainda preso num sistema religioso. Então a gente precisava, de alguma forma, abrir aquela portinha, alguma coisa tinha que abrir a portinha da gaiola pra gente poder ter a verdadeira liberdade na palavra. E foi isso que a gente fez e foi isso que trouxe a gente pra cá. Essa vontade de vir num lugar onde realmente a gente tem uma liberdade. E não é à toa que o Eros, que o Lucas, que todos os líderes daqui incentivam e insistem pra que a gente faça isso dentro da nossa casa. Lê a palavra dentro de casa. Porque eu e a minha esposa estamos aqui como prova viva que isso realmente faz 90% da diferença na nossa vida. 10% é isso que a gente tá fazendo aqui. 90% é o que a gente faz dentro da nossa casa. E um conselho, uma dica que eu dou pra todos os irmãos. A gente precisa ler a palavra de Deus não como um livro, um simples livro qualquer. Porque se eu pego a Bíblia e vou ler um livro qualquer, você vai entender ela como um livro qualquer. Mas se eu leio com o entendimento de que aquilo não é só um livro. Aquilo além de ser um manual, é uma pessoa. Que aquilo é uma pessoa e que tá viva. E que aquilo vai te confrontar e vai te ensinar a ser como o que tá escrito ali. Isso faz bastante diferença e isso muda tudo. Porque o próprio Jesus disse. Se conheces a verdade, a verdade vos libertará. E logo ali em seguida, um pouco mais pra frente, ele fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá no comecinho diz que ele era o verbo e o verbo se fez carne. Então é uma pessoa que tá ali e aquilo vai confrontar a gente o tempo inteiro. E é isso que vai nos transformar. É o nosso aprendizado diário com a Palavra de Deus dentro da nossa casa. Com o pastor Mio. Fala alguma coisinha? Então, né? Graças e paz e beijo. A minha experiência foi dentro de casa mesmo. Eu tinha muita dependência de pessoas. Como eu falei pra Roseli. Quase todo dia eu ficava esperando uma mensagem do meu pastor, de alguém de lá. Perguntando se eu tava bem ou não. E eu sempre tinha muita inconstância. Às vezes eu queria Deus, outra hora eu não queria. Mas eu não deixava de ir pra igreja e tudo mais. E foi olhando a palavra que, em Romanos 8, que fala assim, que nada vai me separar do amor de Deus, que eu tive uma total libertação. Nossa, acho que faz uns três meses que eu tô morto de boa. Verdade. Eu não tive mais inconstância. Eu tô feliz na presença do Senhor. E quase nada mais me tira, assim, essa certeza que eu tenho que permanecer firme até o final. Amém? Só pra confirmar, era difícil mesmo, viu? Era bem difícil. Amém. Muito obrigado. Amém.